Olá, eu sou a professora Mariana Maia e essa aula é sobre a arte medieval. A gente vai aprender um pouco mais sobre a tapeçaria de Baie. A arte medieval aconteceu no período conhecido como Idade Média. É um período que durou do século V ao século XV, aproximadamente mil anos. É um tempo imenso. Nesse tempo imenso, aconteceu muita coisa no mundo. Mas a gente está se focando aqui na Europa. E lá aconteceu muita coisa também. Houveram guerras, disputas, invasões, epidemias, todo tipo de coisa. E a arte vai mostrar essas grandes mudanças sociais e culturais no continente europeu. A arte medieval era uma arte principalmente religiosa. Nesse tempo todo de mil anos, a religião mais importante era o cristianismo, focado na igreja católica apostólica romana. A igreja tinha grande poder sobre as pessoas. Nessa época, as pessoas tinham fé de verdade. Elas tinham medo da morte. E a arte girava em torno disso tudo. Isso era expresso em pinturas, esculturas, obras arquitetônicas e também em outros tipos de produção. Como, por exemplo, as tapeçarias e os bordados. Hoje nós vamos falar sobre a tapeçaria de Baer. Que, na verdade, não era uma tapeçaria. Era um bordado. Um bordado sobre tela de linho. Dizem que ele foi feito por uma rainha. Os bordados e as tapeçarias eram um tipo de arte medieval tipicamente associado às mulheres. E representavam, muitas vezes, as guerras, as disputas, as grandes vitórias dos reis e dos nobres e também ensinamentos morais para as mulheres. A tapeçaria de Baer é uma obra bordada em linho. Não temos uma informação segura e definitiva a respeito de sua autoria. Uma lenda diz que foi a rainha Matilde de Flandres e suas aias quem fez esse bordado. Mas há quem afirme que foi executado em Canterbury por um artista. Seja de quem for a autoria, o fato é que a tapeçaria de Baer, com seus 70 metros de comprimento e cerca de 50 centímetros de largura e 58 cenas, narra a história da conquista normanda na Inglaterra, em 1066, sobre o ponto de vista dos normandos. E representa, magnificamente, muitas cenas da vida cotidiana de nobres do final do século XI. Além da derrota anglo-saxã das forças de Haroldo, rei da Inglaterra, na Batalha de Hessings. A tapeçaria de Baer é uma espécie de história em quadrinhos medieval, com figuras estilizadas acompanhadas de inscrições em latim, indicando situações e personagens que contam a história da conquista do trono inglês. Até mesmo o cometa Halley é retratado nessa tapeçaria. Existe uma animação bem legal que mostra todas as cenas dessa tapeçaria. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para você assistir. Agora que nós aprendemos um pouco mais sobre arte, vamos fazer uma atividade artística inspirada no que a gente aprendeu? Vamos fazer uma espada de papelão e brincar com ela. Primeiro, junte o material. Você vai precisar de papelão, tesoura, cola e pode ter também tinta e fita adesiva. Depois, pesquise modelos de espadas. Escolha a sua. Recorte o seu modelo de espada do papelão. É bom reforçar, para que depois a espada não se destrua na batalha. Pinte a sua espada, decore ela, deixe ela bem bonita. É bom reforçar as pontas, para não rasgar. Você pode decorar a lâmina com papel alumínio, mas só se sua mãe deixar. Pronto! Sua espada está pronta para a batalha.